e aí galera beleza aqui quem fala é o nerdroca e galera desta vez aqui tem seis mais um vídeo aqui de maneiro de esse jogo como seu nome eu não sei falar em inglês tá mas tá todo mundo jogando e como eu sou maria vai com as outras não sou maria vai com as outras de vez em quando eu sou na verdade sou o nerdroca vai com os outros ok esse jogo que parece que o pessoal é tudo para o rangers tudo colorido mesmo jeito esquadrão suicida onde é que aperta aqui eu não sei onde aperta é só apertar aqui tem colocar o nome porque aqui só na droca mesmo aqui só apertou só tô apertando aqui não sei jogar isso aqui não só vou apertar como é que faz aqui eu fez tem que fazer o que eu tenho que andar o que que eu faço tô andando a pegar o computador onde é que aperta agora a cor que eu quero eu não vou escolher verde porque o verde é feio vou escolher um preto onde é que aperta agora a escolha já aqui eu edito as coisa mas eu não quero editar nada então se vou deixar assim pronto eu quero deixar assim mesmo agora faço que isso fica andando aqui faço o que o que que eu tenho que fazer eu tenho que pegar fazer isso aqui vou colocar um chapéu que eu vou colocar vou ver aqui galera o que que eu vou colocar vou colocar esse a boia vou colocar essa boa aqui e ai sei lá sei nem mexendo aqui aqui só tô mexendo aqui como é que joga isso aí galera como é que joga isso aí pegar o computador de novo é que eu faço aqui tem que pular é que faz aqui velho eu tô preso aqui tem um computador aqui só tem isso que isso tem que fazer isso aqui não sei como é que faz aqui uai né o que 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 faz aqui vou levar esse vídeo aqui não sei que fazer falei eu falou eu fui até a próxima foi sou um noob e physi